Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Lego Harry Potter do 5º ao 7º ano. E vamos aqui continuar exatamente onde paramos no vídeo anterior, galera. Entrega aqui essa máquina de fotos pra esse menino. E agora ele vai dar a chave pra gente passar ali naquele cadeado na frente. Vamos lá. Beleza. Vamos ver onde é que vai dar isso aqui. Galera, desculpa aí. Galera, seguinte. Se você gosta aqui dos vídeos, se você gosta aqui das séries do canal, por favor, deixa o like, galera. Deixa sempre o like. Entrou no vídeo, já clica lá no gostei, tá? Já clica no gostei que é o like lá, o dedão pra cima. Por favor, isso aí ajuda demais, tá? É uma coisinha tão simples, mas me ajuda muito. Por favor. Obrigado, viu? Vambora. Agora, Neville está aqui, que foi ele que acabou descobrindo aqui a sala necessitada. A sala necessitada. Acho que é a sala necessitada mesmo. É que eu tenho que assistir o filme de novo pra relembrar aí as coisas, né? No caso, vai começar o treinamento. E o Harry é o professor. Aprendam com o mestre. Vamos lá. Quem vai ser o primeiro? É assim que se faz, galera. Tá vendo? É assim. Vamos lá, a gente tá com o Fred e o George Weasley. Vamos pro combate. Tá, era só isso? Ah, tá pedindo pra trocar. Lumos. Beleza, entendi. Tá pedindo pra trocar de novo. Só que agora ele tá em movimento. Pedindo pra trocar de novo. Ok, acho que eu entendi. E agora é contra um humano, que no caso é a... Ai, esqueci o nome dela, galera. Opa! Toma, levou. Só que levou a magia errada. Que era essa aqui. E ela bloqueou ali com o Lumos. Vamos aí, ela tem que sair do bloqueio. Pronto. Segura! Segura essa magia, menino! Eu tava apertando o botão... Tô apertando o botão errado, galera. Eu tava achando que tava no controle do Xbox. Eu tô no controle do Playstation. Pronto. Calma aí, ainda não acabou. Ah, era pra fazer tipo um... Contra-ataque, ó. Tem que apertar o bola agora. Pera aí. Quando ela não mandar. Quando ela não mandar. Ah, garoto! Toma essa. Protegido aqui, hein. Ih! Manda. Manda. Proteção. Pronto. Segura de novo. Aprendemos duelo. Habilidade duelo desbloqueada. Habilidade, ou... Não sei se é habilidade, mas... Aprendemos aí duelo. Temos um bloco de ouro por isto. Harry, você é um ótimo professor. Obrigado. Eu esqueci o nome dela. Achou! Achou! Lembrei. O nome dela é show, galera. Só show. Não é achou, tá? Harry conquistou corações aí, galera. Vamos nessa, Ron Weasley. Seguindo, seguindo, seguindo. Depois de eles aprenderem isso aí, lá no filme, eu não lembro exatamente o que eles vão fazer. Eu realmente vou ter que assistir os filmes. Eu acho que depois de eu gravar esse vídeo aqui, eu vou assistir os filmes, galera. Porque senão eu vou ficar toda hora me perguntando o que vai acontecer, né? Então é melhor assistir os filmes logo. Tá indo pro dormitório? Tá indo pro dormitório? Não, não. Acho que vai ir pra alguma aula. Carregando. Acabou indo pro dormitório. Harry está aí tendo pesadelo novamente. Na verdade, esse pesadelo dele, na verdade, é uma visão, né? Aqui está o pai dos Weasleys. Venha comigo, Harry. A sua mente está ligada à mente daqueles que não falhamos. Temos que desvincular a sua mente da mente dele, Harry. Vamos lá. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui, galera. Espera aí. Opa. Tem coisas aqui. Enfim, jogar magia para todos os lados e ver o que a gente precisa fazer. Opa, não faz isso não. Isso aí vai ficar pro 100% da fase, tá? Cara, tem que construir alguma coisa aqui, ó. Aí, agora foi. Um mini trator. Deixa eu pegar a grana, porque a grana depois é importante, tá? Deve ter uma grana aqui. Dá boa, hein, galera. 10 mil ali, ó. Como é que eu subo ali em cima? É, não dá pra subir, não. Deixa pra lá. Vamos lá. Isso aqui eu acho que deve ser pra desenterrar, né? Eu acho. Não é pra desenterrar, não. É pra fazer o que com isso aqui? É, é pra desenterrar, ó. Peraí, eu acho que eu tenho que parar aqui no lugar certo, galera. Vai. Tá apertando. Aí, foi. Obrigado. Agora foi, agora foi. Provavelmente alguma construção ali pra... Pra... Conseguir passar pelo Duda, né? Também. Ok, um bolo. É, um bolo eu acho que vai distrair ele mesmo. Só que não tá pedindo pra encaixar. Tá faltando alguma coisa ainda. Ó. Ainda não tá encaixando. Tá faltando alguma coisa. Peraí. Tem um outro lugar aqui pra cavar, ó. Vamos. Não foi. Não, não pega não, não, não. Não pega, Harry. Amigão, isso aqui não é pra... Colocar aqui, não? Mas que coisa, meu amigo. Tem que trocar pro Snape. Ah! Tem que trocar pro Snape. Focus. Focus. Agora entendi, galera. Primeiro tem que revelar o pensamento ali que ele tá querendo. Pra depois agradá-lo. Agora eu captei a mensagem, tá? Desculpa aí. Pronto. Mais um pensamento aqui. Agora, sabendo das coisas... Bom, vamos ter que trocar pro Snape, provavelmente. Pra revelar o que ela quer. Ah, eu acho que é tipo uma bola de cristal, uma magia, alguma coisa, né? A gente ainda não consegue explodir essas... Eu acho que não. Deixa eu ver. Não, não consegue, não. Tem um candelabro. Não tem nada. Não dá pra subir. Então, a gente vai ter que resolver por aqui mesmo. Começaram a quebrar aqui as coisas. Aqui tem alguma coisa aqui, ó. Peraí. Não dá, não. Ah, tá aqui na parede, ó. Já vi, já vi. Já achei. Vamos lá. Isso aqui é pra tirar... Peraí. Isso aqui é pra tirar essa teia de aranha daqui, ó. Tirou a teia de aranha. Agora eles vão me dar o que eu tô querendo. E eu vou entregar pra ela. Vamos lá, Harry. Temos que condicionar sua mente para que o Lorde das Trevas não consiga te dominar na próxima vez. Mais um. Agora aqui é a defesa. Deixa eu colocar aqui já o Espectro Patronum. Vamos lá, Espectro Patronum. 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 Patronum pra todo mundo. Toma. E a lista achou. Temos que revelar o que ela quer. Uma varinha. Uma varinha. Agora é o Patronum Master. Pronto. Mas ele não era... Grandes coisas, não. Vou pegar aqui as moedas, galera. Importante. Toma aí a varinha pra você. Pra aprender também a se defender, por favor. E agora... Ainda tem mais. Calma aí que não acabou, não. Tá, deixa eu primeiro ir lá no final. Ver exatamente o que ele quer, né? Não, eu não quero pegar minikit, não. Um aviãozinho. Papel. No caso, é pra pegar... Dinheiro, né? Mais, Snape. Obrigado. Pronto, peguei. Peguei. Aqui não. Não posso mexer naquilo ali. Algum quebra-cabeça aqui. Resolvido. Resolvido aqui também. Coração, nada de mais. Um cesto. Isso aqui com certeza vai ser usado. Esse cesto vai aonde? Na verdade não é o cesto, é um... Ah, é pra pegar os aviõezinhos aqui de papel que já tá voando aqui. Parou no ar ali, ó. Beleza, pegamos um. E agora é só entregar para ele lá. Acho que o nome do ministro da magia é Cornélio, né? Acho que é Cornélio. Vamos ver se acabou agora. Não, ainda tem mais. Vamos lá. E agora dessa vez... A paletinha aqui... Ah, ali está o Lorde das Trevas. O que ele quer? Que é uma bola azul. Que bola é essa, Harry? Caraca, galera. Essa fase... Eu não entendo esse jogo. A fase anterior foi longa. Essa aqui foi rápida. A primeira foi rápida. Tudo bem, né? Mais uma fase concluída. 150 mil aí já de grana, no total, né? Mais um bloco de ouro. Continuar a história. Vamos ver se tem alguma cena. Não tem cena. Então, galera, a gente vai continuar no próximo vídeo, meus amigos. Lembra sempre, por favor, de deixar o like para me ajudar. Ainda mais se você está gostando da série. Me segue nas redes sociais. Um grande abraço para o próximo vídeo. Valeu!